Como que alguém teve a ideia de subir e falar livremente o que estava pensando de uma forma engraçada? Eu acho que isso é tão antigo quanto a língua falada. É mesmo? É, o monólogo é. Agora o stand-up em si, a arte especificamente stand-up, começou muito que lá pelos anos de 1800, por aí, tinha o que eles chamavam de festival de Valdeville, que eram aqueles festivais de rua. Pô, tem um desenho clássico da Warner Bros, que é aquele sapinho de cartola. Sei, sei, sei. Que ele fica treinando para um show de Valdeville. É, cara. E aí, tipo, começou muito disso. Porque esses lugares daí eram os lugares que o pessoal se apresentava com peças ou dramáticas, ou comédia, ou mágica, malabarismo, sabe? E aí, só que, normalmente, entre essas apresentações, subia um cara lá e levantava uma placa, que era a placa que anunciava o próximo convidado. E aí, tem um cara chamado Frank Faye. Ele era um comediante dessa época. E o Frank Faye, ele é conhecido como um cara, assim, que foi o primeiro cara que fez a questão do Mestre de Cerimônias, que até existia na época, mas não era muito usado especificamente, ser uma parada importante. Então, tipo, entre as apresentações, ele subia no palco e falava, fazia comentário sobre o cara que acabou de sair. Zoava, o cara mandou mal e zoava, se não andava bem, mantinha a plateia naquela mesma energia, entendeu? E aí, ele foi colocando piadas ali para dar tempo dos caras se aprontarem e tudo mais. E aí, ele começou a fazer isso, assim, a conversar com o pessoal, fazer interação, piadas, sabe? E aí, falam que ele talvez tenha sido o primeiro comediante stand-up, entendeu? Só que existiam outros caras no passado que faziam isso, mas não tinham o palco que ele tinha, né? O próprio Mark Twain, que é o nome de um prêmio dos Estados Unidos, de um... O Mark Twain é escritor. É, o escritor, cartunista, humorista. Ele foi considerado um dos primeiros comediantes, assim. É, porque ele foi o cara, na verdade, ele é considerado o primeiro cara a ter feito uma turnê. Porque ele era um cara que ele... Ele viajava para um show itinerário dele, entendeu? Então, era uma coisa, assim, há muito tempo atrás, esse cara... A galera ia para ver ele e ele tinha piada no show dele, ele fazia a galera rir com um show solo. O primeiro show solo, definitivamente, foi ele. Pelo menos um show solo itinerante, de viajar, assim, para caramba, foi ele, entendeu? Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é meio sobre comédia, assim. Que ele fala que o cavaleiro é aquele cara que sabe tocar o banjo, mas não toca. Que vem muito disso, de tipo, você não precisar, você tem as ferramentas, mas você não precisa usar o tempo inteiro. E é muito engraçado, a escrita dele tem uma pegada já cômica, assim. Em português a gente não vê tanto isso nas traduções, mas em inglês você vê pensado, o pensamento de frase por frase, sabe? De tipo, eu quero deixar esse texto mais enxuto, eu quero deixar ele mais lúdico, eu tenho os momentos de risada. Então, e é que isso surgiu meio que em todos os lugares dos Estados Unidos. Tipo, em strip club também rolava essa necessidade de ter um mestre de cerimônia para falar entre as garotas que dançavam. A máfia tinha muita gente também de comediantes que estavam envolvidos ali, que eles... Até o stand-up, teoricamente, na teoria, vem... Mas a gente fala isso, tinha um cara também chamado Charlie Casey. Charlie Casey era um comediante mulato que fazia shows de blackface. Olha isso, o cara era mulato, pra entreter, pra ter... Quanto mais preto, mais engraçado. Era a lógica do passado. Ah, é? É. E aí esse cara, ele também, ele é conhecido como um dos caras que ajudou a moldar o stand-up, porque ele tinha uma persona um pouco depressiva, sabe? Então ele tinha piadas curtas, assim. E ele viveu entre o Mark Twain e entre o Frank Faye. Então existe muito essa dúvida de quem foi o primeiro cara a fazer stand-up. Só que definitivamente foi um desses três caras, entendeu? Sim. E como você estava falando da máfia... Mas não existia o termo stand-up aí. É, então, isso é interessante. O termo stand-up, ele veio da máfia. Hã? Porque, tipo, lá nos anos 40, 30, por aí, quando estava tendo a lei seca e tudo mais, a galera, os mafiosos, precisavam vender bebidas. Eles vendiam uns clubes que eles chamavam, chamavam dos Speakeyses. Que eram clubes... É um ótimo nome. É aqueles clubes que tu vê em filme que, às vezes, os caras, tipo assim, é um galpão e aí tem uma porta que tu abre no chão. Bem clandestino mesmo, assim. Tinha apresentações lá e tudo mais. E uma coisa que vendia muito naquela época eram apresentações de luta. Luta entre caras, esses dois caras. Tipo o filme do Sherlock Holmes, os caras caindo na poada e tal. Que os caras chamavam de stand-up fighters. Que eram os caras que estavam em pé e usavam punches pra atacar o outro. E só iam dando vários socos. E aí os caras, quando eles começaram a chamar mestres de cerimônias especificamente pra entreter a plateia, eles pensavam, pô, punchline é o momento da piada, punch é o soco. E eles pensavam, o cara que ele fica então em pé, enfrentando uma plateia só com seus punhos, punch, dando socos, esse cara é um stand-up comedian. Caramba, não. Stand-up comic. É, olha que louco. Maravilhoso isso. E aí começou muito naquele momento, que tinha muito clube de jazz também. Sim, sim. Sabe, então, teoricamente... Mas é meio cultural do americano, né? Você vê que o discurso do padrinho de casamento já é meio uma coisa de comédia, né? É uma cultura que tem muito de discurso, né? É, discurso. Você tem discurso na escola. Fritada, vem de lá. É, mas você vê que os próprios... Os caras que estão recebendo um cargo ou uma homenagem, eles preparam piadas também, eles não vão sério. Sempre tem uma piada pra descontrair, pelo menos pra começar e tal. Isso é uma coisa do americano também, que ele ri muito de si mesmo, né? É. Lá, tipo... Então, tipo, o padrinho do casamento, ele sobe no palco, ele vai sacanear a noiva, vai sacanear o noivo e de ninguém leva pro coração. Exatamente. Uma piada, uma piada, sabe? Você consegue ver quando o cara tá querendo ofender e quando ele tá fazendo uma... Exato. É que eu acho que os Estados Unidos, foi os pais fundadores lá, eles eram muito focados nesse negócio do discurso e, tipo, em falar o... Primeira emenda, né, cara? Liberdade de expressão também. O Benjamin Franklin, ele era um cara, assim, muito engraçado. Ele era um cara que ele, tipo, ele era amado em todos os países que ele ia, porque ele era um cara engraçado. Ele começou com uma... Ele começou sendo dono de uma gráfica, eles imprimiam um jornal. E ele escrevia sob pseudônimos pra falar pros jovens que começarem a transar fora do casamento, sabe? Umas coisas, assim, um cara super engraçado. Tem várias coisas na biografia dele mostrando esse negócio do humor e como isso enraizou também na comunidade americana.